Que princesa, deixa eu ver que tá correndo, meu Deus do céu! É, meu Deus do céu! E você, Carol? Eita! Nossa! Mandinha! Ai, gente! Ai, ai, ai! Dá um beijinho aqui no papai? Carol, dá um beijinho aqui no papai? Nossa, tá fazendo abertura! Gente, tá fazendo abertura, meu!